Boa tarde, Gabriel. Nós estamos aqui mais uma vez no Hemocentro da Unicamp, onde o setor de coletas de sangue está aí, olha, esperando mais doadores. Afinal de contas, retomando cirurgias e outros procedimentos médicos que exigem a necessidade de sangue, é necessário também que essas doações se regularizem. E nós vamos conversar com o doutor Wagner de Castro, que é diretor aqui do setor de coleta do Hemocentro. Doutor Wagner, boa tarde. Boa tarde, prazer em recebê-los novamente. Eu gostaria que o senhor nos falasse, nesse período de janeiro, porque nós falamos no final do ano, o pessoal viaja, acaba esquecendo de doar ou não se programa para fazer essa doação. Mas agora, começando o ano, tudo recomeça e as doações devem ser regularizadas. Sim, a gente faz o apelo aqui para que as pessoas, voltando às atividades normais, voltando das férias, das festas, compareçam para que a gente possa refazer o estoque e, com isso, retomar todos os procedimentos agendados do hospital. Com essa queda média de 30%, 35% que a gente tem no final de ano, o impacto vem agora, nesse período que é onde a gente retoma as atividades habituais. Então, é importante as pessoas lembrarem, pôrem a monoconsciência, né? E comparecerem para fazer a doação de sangue e, com isso, a gente vai ter tranquilidade nesse período. No caso, se o volume de sangue já de estoque do Hemocentro, no período de festas, baixou demais, as cirurgias agora ficam um pouco mais complicadas? É, a gente não tendo sangue disponível, a gente acaba tendo que cancelar as cirurgias, o que não é uma coisa legal, porque, muitas vezes, tem pacientes que esperam meses pelo procedimento que está agendado e a indisponibilidade de estoque vai ter uma repercussão de saúde e social muito grande. Então, a gente não quer que isso aconteça e a gente sempre trabalha de forma preventiva. Então, compareçam para fazer a doação de sangue e vamos evitar esse tipo de transtorno. Ok. E, olha, fica também aqui, Gabriel, o convite reforçando para que as pessoas, sabe, se tornem doadores. Se você já é um doador, parabéns, e se não é, basta vir aqui ao Hemocentro e trazer um documento com foto. E tem uma restrição de idade também, né, doutor? Sim, as pessoas têm que ter entre 16 e 69 anos de idade, menores de 18 anos têm que comparecer com o responsável legal para autorizar a doação de sangue, pesar mais de 50 quilos e ter hábitos saudáveis de vida. E, olha, então, reforçando o convite, com estas informações, nós convidamos você, Gabriel, a vir aqui ao Hemocentro e ser um doador de sangue. É com você!